Pessoal, vamos falar sobre o caso do atirador no shopping de Indiana, porque esse é daqueles casos de tiroteio que a mídia tradicional não vai falar. Não vai falar nada. Pode saber, vai ser muito pouca gente falando sobre esse caso na mídia tradicional. Essa notícia foi sugerida por DataFoice, 87 é do Esporte e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o que aconteceu ontem. Isso aqui aconteceu há poucas horas atrás. Um shopping em Indiana, no subúrbio de Indianápolis. Como é o nome do shopping? Shopping de Greenwood, no subúrbio de Indianápolis. É um shopping grande, parece que é um shopping muito grande. E um atirador, um daqueles malucos que resolve atirar em público, sacou a arma na praça de alimentação e começou a atirar. Ele chegou a atingir dois feridos, um deles sendo uma menina de 12 anos, mas que estão, felizmente, em estado estável. Não chegaram a morrer. E daí, chegaram os policiais lá, coisa e tal, para controlar a situação. Mas a questão toda é a seguinte. Por que isso não foi uma tragédia? Por que a gente não está vendo inúmeras pessoas mortas e coisa e tal? O cara estava com uma arma. Uma praça de alimentação de um shopping. Ele poderia ter feito um estrago enorme. Ele poderia ter matado um monte de gente, mais uma tragédia, como a gente ouve de tempos em tempos. A questão é, havia um jovem que estava com uma arma legal ali também, na praça de alimentação. E assim que o rapaz começou a atirar, ele levantou e matou o cara. E pronto, resolvido o problema. O cara não conseguiu matar ninguém. Chegou a ferir duas pessoas, porque, lógico, não deu tempo de acertar o cara rapidamente, mas, felizmente, a coisa acabou bem. E por que você não vai ver isso na mídia tradicional? Exatamente porque é aquilo que a gente fala. A melhor forma de você impedir o mau uso de uma arma é com uma pessoa armada do lado. Não existem outras maneiras de impedir isso. Não existem outras formas de você conter uma pessoa maluca com uma arma que não seja com outra arma. Então, a gente tem vários casos disso. Isso não é a primeira vez que alguém consegue conter um tiroteio num lugar, tendo uma arma legal, matando a pessoa que iria fazer o tiroteio, que iria fazer o massacre. Tem vários casos desse. Curiosamente, você raramente vê isso na mídia tradicional. Lá nos Estados Unidos, na Fox News, certamente eles vão falar, mas também as outras redes de televisão não vão dar muita importância. Por quê? Porque não bate com o interesse do governo. O interesse do governo é tirar as armas da população. E a desculpa que eles usam pra isso é que armas causam essas tragédias e coisa e tal. E eu já falei que isso daqui, na verdade, quando você tem um atirador que consegue matar um monte de gente, como teve aquele caso lá na escola de Uvalde, lá no Texas e coisa e tal, e a imprensa faz um escarcel em cima disso, ela, no final das contas, está estimulando outros malucos a fazerem a mesma coisa. Esse efeito de contaminação existe. É por isso que não se dá notícia de suicídio, porque quando alguém suicida, se você dá notícia, isso acaba incentivando outras pessoas que estariam ali no limite da depressão e coisa e tal, a fazerem a mesma coisa. Então não se dá notícia de suicídio. Isso é conhecido na imprensa. E a mesma coisa deveria ser para esses atiradores malucos que saem atirando em escola e coisa e tal, porque certamente esse tipo de coisa tem um efeito de alimentação. Mas a imprensa tem, a imprensa e principalmente o governo, tem essa pauta de tentar desarmar a população. E o que acontece? Se você olhar as estatísticas de mortes por arma de fogo lá nos Estados Unidos, elas são extremamente baixas. É muito pouca gente que morre por arma de fogo. Então o governo não teria argumentos lógicos, argumentos inúmeros para impedir isso. O único argumento que o governo tem é o emocional. Quando acontece uma tragédia, que o cara vai lá, atira, mata um monte de criança e coisa e tal, aí você tem aquele impacto emocional. Nossa, mais um tiroteio nos Estados Unidos matando um monte de inocentes e coisa e tal. E no final das contas é isso. Isso acaba sendo estimulado pelas próprias reportagens, pelo próprio interesse do governo em tentar usar isso como justificativa para acabar com as armas. Na prática a gente sabe o que é. O governo quer acabar com as armas porque uma população desarmada é uma população mansa. É gado. Não consegue se fazer frente ao governo. Você vê a situação na Venezuela. A Venezuela desarmou a população totalmente. O que você tem hoje? Você tem um governo que é odiado pela população e ninguém consegue fazer nada. Cuba, a mesma coisa. Ah, mas as pessoas com armas não conseguem chegar ao nível do exército, da região e coisa e tal. É, num confronto direto não conseguem não. Mas olha as atividades partisãs, esse negócio de sabotagem, de terrorismo, você consegue sim. E você chega numa situação, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito mais gente armada do que as forças armadas, do que o número de soldados americanos. É lógico, um soldado americano é mais treinado, tem equipamento melhor e coisa e tal. Ainda assim seria difícil os americanos num confronto direto com o exército deles, mas com técnicas de emboscada, esse tipo de coisa, pode ser uma coisa realmente muito efetiva. A questão é essa. O governo quer que a população esteja desarmada porque a população desarmada o governo pode mandar qualquer coisa e você não tem como não obedecer porque você não tem armas para se defender e aí o governo usa esses tiroteios para esse fim. E agora, quando você tem um tiroteio do outro lado, porque isso aqui, isso tem que fazer propaganda. Por quê? O cara, olha só que patético. Você que está pensando em fazer tiroteio em escola, olha que patético você chegar no lugar, preparar todo para fazer um grande tiroteio e coisa e tal e ser morto. E acabou. Não tem nada, não conseguiu fazer nada. Virou um exemplo de pastel pior ainda do que ele já era antes. Então, isso aqui tem que aparecer para o pessoal não incentivar esse tipo de ação. E mostra o quão importante aquilo que a gente fala. A arma na mão da pessoa de bem. E o que é uma pessoa de bem? Às vezes os esquerdistas botam essa pergunta, né? O que é uma pessoa de bem? Eu digo, pessoa de bem é uma pessoa que não inicia agressão contra a pessoa pacífica. A pessoa de bem, ela pode até usar violência, mas ela vai usar violência defensiva contra um ataque de outra pessoa. Nunca vai iniciar a agressão contra uma pessoa pacífica. Esse é o ponto. Parabéns aí ao bom samaritano que impediu uma tragédia. Não estão divulgando o nome dele, né? Eles usam esse termo bom samaritano porque não era nem segurança do shopping, tá? Era uma pessoa que estava passando mesmo com uma arma, arma legal, e quando começou o tiroteio ele foi lá e anulou o atirador e não teve tragédia nenhuma. Teve só duas pessoas feridas, mas estão bem, não estão com gravidade, não foram feridas com gravidade. Então é isso daí. Você não vai ver muito essa notícia aí na mídia porque justamente, né? Não vai de acordo com o que o governo quer, com o que a mídia quer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.